Aqui está ele, humorista, músico, ator e compositor carioca, está em cartaz com seu espetáculo, comédia em preto e branco, seu livro Fé Demais, chegando a 10 mil exemplares vendidos, e todos os sábados está no Altas Horas, Taqui Marcelo Marrom! Rio, 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 bonitinho! Qual a Marrom? E aí, rapazinho, como é que você está? Beleza? Tudo bem, graças a Deus. Quanto tempo, hein? Muito tempo que eu não venho aqui. Tá vendo só se tá lá na... Tá metido. É, vai para a Globo agora, né? Eu fico implorando, mandando release pra cá todo mês. É, tá bom. O nego não encaixa, o bola vetando. Falou, é. Aí quem pegou a Paulinha e veio. O Paulinha entrou aqui, ficou mais fácil. Muito, muito bem. Cara da Globo agora. Exatamente, ele tá lá no Altas Horas com o Sérgio Grossman, fazendo as palhaçadas no sábado à noite. Mas ninguém vê. É um programa? É um programa que não tem programa à noite, vê, assiste isso. O horário é um pouco ingrato. Não, o horário melhorou até agora. É mais cedo agora. É mais cedo. Tá logo depois do Zorro, coladinho com o Zorro, a gente entra. 11 horas, 11 e meia. 11 e 15, mais ou menos, já tá começando. Bacana. É bom, é bom, é bom horário. É bom. O Serginho é craque. Craque. Como é que você começou a sua carreira, o Marrom? Então, na verdade, eu sou músico, compositor, vivi de direito autoral até pouco tempo atrás. Você fez muita música de sucesso, né? Ah, não. Você fez pro Inimigo do HP. O Inimigo do HP gravou um negócio que foi legal. Tocou bastante. É isso mesmo. Como é que é a música? Toca o samba aí. Toca o samba aí. Toca o samba. Que isso aqui é. Isso aqui é. Maravilhoso. Toca o samba aí que eu vou me apaixonar. Hoje eu só quero é beijar. Beijar, beijar. A deprê então eu vou jogar pra lá. Hoje eu só quero é beijar. Essa palhaçada aqui tocou pra caramba na rádio, me deu um dinheiro e me sustentava até entrar no 10 Necessários do Paulinho Serra e companhia. Paulinho Serra, do Edu. O Edu Stair Blitz. Era maravilhoso aqui. A moça bonita que canta. A Maíra Chá, que é Viamelo. Mas como é que de música você virou humorista? Como é que foi essa passada de maior? Então, aí os caras falavam, pô, tem umas disquetes musicais e dá pra você ir lá fazer o violãozinho. Falei, daí quando eu vi os malucos arrancando risada, o Stair Blitz parado, ele arrancava risada. Eu falei, eu quero fazer essa parada aí, velho. Aí eu falei, pô, comecei a montar um textinho, o Paulinho me deu uma piada, o Edu me dava outra, me ajudava e tal. Os caras foram montando um texto assim pra mim, pra eu ir falando. E aí, cara, foi. Foi assim, meio sem planejar, mas é a minha paixão, é o humor, né? De sete anos pra cá, vivo disso. E antes? Antes eu vou fazer o editor. Eu vou fazer o editor. Eu vou fazer o som, o musica, você dava ligado, né? Que eu tava falando agora. Sim, sim. Mas você tocava o quê? Eu tocava numa banda lá de Macaé. Macaé. É, os limites da gente era Macaé, Carapê Busch, Campos, Riga Azor. E Kissamã. Kissamã, isso mesmo. Ô, Marrom, mas a música que você faz é de sacanagem ou não? Ou é música séria? Ou é música bonitinha? Tudo bem, você fez aí pro inimigo de HP? Não, então eu faço música na peça. Eu uso a coisa de ser músico na peça. Então eu faço música com piada. Não faço mais música, faço até pros outros, mando pros outros e tal. Mas na peça, a peça hoje é 90% musical. Então a gente entra no palco, começa a falar, tem um pouco da linguagem do stand-up. E já entra falando de música e avaliando letra de música. Música que eu componho pra minha mulher, por exemplo. Agora eu fiz uma música pra minha mulher. Fiquei quatro dias acordando longe dela. Falei, pô, acordar sem você é como o céu sem estrela? É como o mar sem pego. Aí peguei as melhores frases e fiz uma música chamada Acordar Sem Você. Eu posso até ver o que tá agora aqui. Vai, vai, vai. Acordar Sem Você. Já deve ir um pouco pra mulher. Deixa eu fazer uma média com a esposa. Deixa eu ver aqui. Uma coisa linda. Uma cobra. Uma cobra aí. Na linha. Tem uma cobra. Cobra que coisa. É uma cobra. Tem uma cobra. Tá o chupuai, ó. É muito fio. Tá só a abelha, ó. É uma abelha. E é isso que a canção diz. Acordar Sem Você Não dá pra explicar É não. Acordar Sem Você É triste demais Não dá pra explicar Me deixa pra baixo Como uma âncora do navio gigante em alto mar Acordar Sem Você Não dá pra explicar É como deixar o Facebook aberto No computador do escritório Todo mundo zoar Mandando mensagem Pra pessoas que você jamais mandaria Acordar Sem Você Acordar Sem Você É meu estado mais estranho É uma tristeza sem tamanho É como conversa de banho Acordar Sem Você É como cagar depois do banho Volta com o navio gigante em alto mar Você não tem cheio dele, hein? Muito bom Muito bom Uma linda canção de amor Porque eu fico pensando Quem nunca acabou de pôr no banho Porque o navio toma um banho e tá limpinho, né, velho? Como você é rasteiro Como você é rasteiro, Marlon? Eu te amo, eu te amo Eu te amo, Marlon Marlon, pra você entrar na Globo Você teve que pegar alguém? Tive Você fez o teste de sofá? Eu fiz, lógico Com quem? Glória Maria Eu fui subindo uma escala, né? Fui subindo, porteiro primeiro Comi o porteiro O cara que tinha o carrinho elétrico Eu ia café, entendeu? Até chegar no Serginho Aí transamos e eu tô lá Eu sou polêmico Vai sair aí nas mídias agora Marcelo Marlon transou pro Serginho É É isso que eu preciso Sair na mídia Agora, eu tava vendo aqui Você fez música pro rei Roberto Carlos, é verdade? Eu fiz, mas ele nunca ouviu, velho Ah, nunca? Eu mandei, o caralho Mas ele nem respondeu o e-mail Mas você fez? Fiz, é Joga pro universo Roberto tem e-mail, brother? Eu tenho Ele come carne, velho Ele não vai ter e-mail O cara é ser humano normal igual a nós Não, é verdade Mas você descolou o e-mail do rei? Não, mentira Eu nunca fiz música pro cara Rei, arroba Quem falou isso é mentira E pra Joel, você já fez? Não, eu não fiz ainda Rei, arroba Mas encontrei com ela esse dia Não era foda E gritou, né? De susto Não, era gente boa, bonitinha Tava de touca Bonitinha Ô, Marrom Essa galera aqui tá junto no espetáculo da capela Tá junto, tá junto Não A galera aqui Eles não vieram na rádio Eles estavam aqui embaixo Aí o Marrom chamou Sobe comigo, pessoal E o Marrom nem conhece eles Eles poderiam respeitar as pessoas Na hora de fazer a pergunta Isso, uma pessoa na vista Cara, esses tempos Não, é verdade, cara Eu nem terminei de fazer a pergunta Verdade, cara Verdade Não, as pessoas não estão no show Esses caras podem fazer um trabalho paralelo com o Marrom Isso E outro trabalho com o Capela Isso É lógico, cara Eles só estão com o Marrom quando ele vem em rádio Fora da rádio eles não estão com ele Cada um É uma vez Esse menino é um menino tão talentoso Você é maltratado demais, velho Puts Mas é isso Vocês estão comigo no show O show hoje tem eu e o Capela No palco E tem os dois músicos também no palco Tocando, fazendo bagunça Na verdade eu toco piano agora no show E o Capela toca violão E tem o baixo É uma bateria Então a gente fica fazendo bagunça, cara O tempo todo Mas eles dão medo Tem cara de assassinos Mas é isso mesmo É porque ele ganhou mal, né É Haga pouco Marrom A ideia é essa Marrom, quando você estava no Legendários Aí você fez uma carada Absurda Que eu nem lembro o que era Mas eu lembro que era Como escutasse E você É Eu não lembro o que que era Mas eu lembro que vou Tipo Sei lá Foi o maior bafafá Na internet Nas vidas sociais E na vida real Legal ficar lembrando você Eu queria saber Que quando isso aconteceu Você ficou com medo De nunca mais Conseguiu emprego Porque depois um dia Eu vi você na Globo Falei Nossa Você vê como o mundo dá a volta, né O cara estava lá Fez uma Uma Merlin E agora ele está na Globo Não, mas eu nunca fiz merda não, cara Eu fiz um personagem Supertição É, que era uma merda Mas Enfim Todo mundo erra na vida Não rolou, entendeu O personagem não rolou Só isso Se até que a Igreja Deu a volta Você também daria Mas todo mundo faz um personagem Um dia que não rola, né Não, mas rolou Não virou É, não virou Não virou Mas bola pra frente E aí saí do Legendário Fiquei um ano só fazendo show Mas você saiu ou foi saído, Marrom? Fui saído Fui saído Fui saído Legendário Me botaram na geleveira Fiquei lá na Record Mais ou menos oito meses recebendo Ganhando dinheirinho Mas sem trabalhar E aí depois eu fui pra Globo E tô bem lá Tô dois anos já com o Serginho Cuspindo na cara do Marcos Neon Nem atendi ele Quem te chamou pra ir pra Globo, Marrom? O próprio Serginho Ele viu um show Falou Pô, vou levar esse crioulo aí Aí levou-me Levou-me lá e estou Aí você foi levando o restante do pessoal? Não, é Aí o Rudy entrou O Vitor Sarro entrou Entendeu? Teve bastante humorista fazendo participação lá comigo também Mas foi uma coisa natural assim Não tenho poder de escolher O Serginho me fala Pô, precisava de alguém que imita Aí eu pensei no Carioca Mas o Carioca tinha encontrado Mandei o Rudy lá O Rudy foi lá Garoto, garota Muito bom Legal Levando Tem uma pergunta O título da peça É pra você conseguir Patrocínio da Negresco? Não Preto e branco? Não Não Porque tem A, B? Não, não Não mesmo? Não, nada a ver, não É como é o preto e branco Porque eu sou preto E o cara é branco Só isso Você é mulato E você é engardido Preto e milho Santiago Ah, tá Ah, não vem não Ele é capa de bíblia Eu sou preto Preto normal Não, é preto Você é mulato Tem preto, pretinho, pretão Negro, neguinho, negão Crioulo, tizinho, tizão Piste, asfalto, musulma, caleca, chute, frigideira Sofá de couro, disco de vinil Veja-flor de bananeira Radiografia sem o osso É É de bíblia Tem Último slide Sombra 3D Tem Gênio da garrafa térmica Metade da zebra Paquita do Holodum Você é gotinha da Petrobras Sabe por que você é meu negro? É radiografia sem o osso Sabe por que você é meu negro? Sua tatuagem aparece Põe marrom Marrom maravilhoso Por favor Marina Pergunta Marina Na altas horas você faz um quadro Que você improvisa uma música Música Improviso música A galera grita lá pra lá Eu boto na lousa e faço música Você consegue improvisar agora aqui? Consigo Vou também Marina Marina A Marina Então tá Um ritmo bom de improvisar Um ritmo bom de improvisar É o reggae Porque ele Qualquer coisa que você falar E roba de doma divina não Marina mora onde? São Paulo Vila Nova Conceição Oh não Eu tô doidinho Mas que emoção Marina mora longe Moro em Vila Conceição Eu vou falar pra ela Eu gasto gasolina Em Nova Conceição Só pra comer Marina Falo ninguém me escuta Tô desconfiado Que essa tamarina é puta Falo ninguém me escuta Tô desconfiado Que essa tamarina é puta Ai eu não sou puta não Ela tava gostando Ela mudou a cara na hora É difícil Muito bem Ai puta não É difícil É pura que eu falei Eu falei pura É pura Muito bem Eu vou tocar uma música Homenagem a Marina Daqui a pouquinho a gente volta Marcelo Marrom tá aqui hoje Pra você seguir o Marrom O site dele é mmarrom.com No Instagram Marcelo Marrom E tá toda terça Com esse show bacana No Comedians É o Comédia em Preto e Branco 21 horas no Comedians Rua Augusta 1129 E no Altas Horas Daqui a pouquinho a gente volta Aqui na Jovem Pan Marina é fã Eu tenho uma questão Pois não Eu tô na venda Eu queria saber Que história que é essa Marrom Oi Você é um faminguista Que torce o Fluminense Verdade Mas como é que é isso É porque isso tá no livro Mais ou menos Eu tenho um filho Cauê de 16 anos Que aliás Tá lançando o Piada da Semana Um canal no Youtube Ah que legal Que ele quer ser humorista também Então Ele por conta própria Faz uns vídeos Edita e bota no Youtube Como é que chama? Piada da Semana Vão lá com Cauê Marrom É do teu filho É do meu filho Marrom Cauê E aí ele torce pro Fluminense Às vezes eu me pego Torcendo pro Fluminense Porque eu não quero ver o moleque Que ele leva a sério Entendeu? E eu sou um flamenguista Daquele relaxado Que Se ganhar tá bom Se perder também tá bom Então às vezes Eu me pego torcendo pro Fluminense É mole velho É igual o Emílio Emílio é uma época Santista que torcei pro Corinthians Exatamente Mas por causa da molecada também Por causa da molecada Não tem jeito Ele sofre muito Ele sofre A gente já não sofre mais A gente já sabe Como é que funciona o negócio É melhor ajudar né Muito bem É isso aí E o melhor lugar pra orar E ouvir louvor É no trance Sabia? Você é crente? Não, eu não sou crente não Eu sou Eu gosto de Deus Eu gosto de todo mundo Mas você já foi da igreja Já fui Eu já fui Eu dirigi a louvor Inclusive na igreja É mesmo? Fazia esses improvisos Que eu faço Fazia a louvor Já compou Já Componho louvor também Eu adoro música Gosto como é que chama Mas enfim O trance é um bom lugar Que você tá sozinho Você não tem o que fazer Você tá travado Em vez de ficar reclamando Murmurando Deixando seu astral lá pra baixo Eu dou uma oradinha Falo com Deus Bota um louvor Então eu gosto nesse sentido Lógico que ninguém gosta De ficar parado no trânsito Mas daí você tava rezando E já fui assaltado? Não, nunca fui assaltado Os anjos do Senhor Acampam ao redor E não deixam nada acontecer Ó, ó É no cartão ao redor Bonitos Os anjos do Senhor Acampam ao redor Assim diz a Bíblia Assim diz a Bíblia Por dois de Deus Bonitos Ai Marcelo Eu fui assaltada De bicicleta Marrom Meu Deus é misericordioso Você começou a aparecer Pro meio Com os dez necessários Você até pegou A coisa do humor E tal Quando acabou assim Você ficou muito bolado Você falou Meu Deus O que eu vou fazer agora? Porque abriu, né? Porque vocês juntos Era uma força muito grande Era Tinha um propósito De programa De televisão e tal E do nada acabou É Acabou, cara Acho que acabou Porque Naturalmente acabou Ninguém planejou muito o início E ninguém planejou muito o final Acho que a coisa da TV É muito sedutora Então, tipo O Edu foi o primeiro A vir pro Pânico E aí a agenda já não Batiu O Edu começou a faltar Muito show E aí depois o Paulinho Veio também Aí depois eu fui Pro Legendário Que era Sábado à Noite ao Vivo Que é o principal dia do teatro E a Miá também foi Então Se a gente tivesse a cabeça De falar assim Não, calma aí TV se der E o principal é o teatro Mas não era Todo mundo tinha uma cabeça Muito Era muito novo Tudo muito novo A coisa do humor Desse formato de humor No Brasil ainda é muito nova De subir num palco Sem cenário Sem nave E arrancar risada É uma coisa muito nova E a gente Sem saber o que ia dar Então a televisão É muito sedutora Todo mundo foi pra televisão Aceitou os convites E Naturalmente acabou o grupo Por causa de agenda Só por causa disso Mas Todo mundo não se dá Ninguém trechou Ao encontro não Depois de fazer Só o Paulinho E o Sté Bricos não se dão Mas o resto não se dão Não se dão Não, os caras não se dão Os caras não se dão Por que? E você cagueta Não, os caras Sei lá Onde está o Paulinho? O Paulinho está fazendo Quatro filmes Paulinho é meu amigo Esse dia na minha casa Ele tem uma filhinha Que é meu filho Cinco aninhos Já mandou Não solta a mamona ainda Mas Está caminhando pra isso E tal Então naturalmente Eu vou ser parente Do Paulinho Num futuro breve Paulinho está fazendo Quatro filmes Está se dedicando Totalmente ao cinema Por opção dele mesmo Então ele A gente está sempre tomando Um vinho lá em casa O Paulinho vai tomar um vinho Tem um negócio Que ele gosta também Ele dá aquele cabelo bonitinho Não, ele teve que cortar Pra um dos filmes Inclusive A barba Que era horrorosa Mas sabe por que? Ele é de escorpião Não perdoa E o Edu é capricórnio Signo do poder Subiu O outro ficou rancoroso É isso aí Ah, que bonito Você chamou o Paulinho de Você chamou o Paulinho de Escorpião O Paulinho de Falou O pai de Ogum O pai de Ogum Eu vi a sua peça No Prêmio Jovem Brasileiro Você e o Capela E é muito hardcore Você fala bastante Até você brincou agora Alguém já se incomodou? Alguém com alguma piada Que você fez Sobre racismo? Uma coisa que virou até texto No show Uma vez eu estava fazendo show em Minas Tinha um crioulo na plateia Aí eu brinquei com crioulo Lógico que eu brinco com todo mundo Com gordo Com crioulo Com girafa Qualquer coisa Aí é bullying Girafa, é Qualquer coisa é bullying É Se brincar com a lâmpada florescente É bullying É bullying Ilumina demais Isso é Eu tinha um crioulo na parte Eu brinquei com crioulo Que ele levantou no meio do show Falei Esse crioulo vai aprontar Nem pensei nada em assalto Não pensei mais Que ele ia aprontar Aí Acabou o show Meu pronto Tem o pessoal querendo falar com você Eu falei Sou humilde Vou atender todo mundo Ele falou Não, mas é a polícia Eu falei Fudeu Aí fomos pra delegacia Chegou lá Tinha um preto lá Gritando com o delegado Ah doutor Fazer um B.O. Chamado de preto Aí o delegado falou Nos temos a lei Ele tá protegido Porque palco É licença poética Você fala o que você quiser Você tá protegido Por um personagem Não, mas não adianta Que eu ia fazer um B.O. Porque me chamar de preto Aí o delegado falou Tá bom que Entra o acusado Aí entra eu Aí quando eu dei O delegado ficou Cinco minutos dizendo Um monte de coisa Sem falar nada O cara ficou confuso Mas os dois Caramba Os dois Parecia o Tony Ramos Naquela nova época Aí ficou aquela confusão Ele que chamou de preto O cara foi ele mesmo Tu me chamou de preto Aí o delegado falou Ah mas ele é mais preto que você Aí eu falei Eu tô um minutinho O senhor me chamou de preto Aí ele falou Não, eu tô só Defendendo a cara Não, mas eu não sou mais preto que ele não Aí o cara falou Ah você é mais preto que eu Você me chamou de preto também Então ficou essa confusão De preto Quem é mais preto que o preto Mas então é uma brincadeira Isso tem que levar É brincadeira O que você achou do Somos todos macacos Você apoiou essa causa Postou uma foto com banana Ou você achou uma babaquice Não, eu apoiei Acho que somos todos macacos Somos todos girafas Elefantes Acho sacanagem Qual macaco falar Que somos todos macacos Eu acho Eu acho Aliás eu tenho um macaco aqui É um macaco tatuado É um animal que eu realmente gosto Se eu tivesse que ter um animal Seria um macaco Me identifico Acho que a gente é parecido com o macaco A gente é parecido pra caraco Eu sou parecido com o elefante Matelo Matelo Deixa eu falar Deixa eu falar Esse negócio aí do somos todos macacos Eu sou contra Ninguém pergunta Ninguém pergunta Eu tô Peraí Somos todos viados Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero O bicho é outro Ninguém vai fazer isso Agora Somos todos viados O plural tá bom também Somos todos viados Somos todos analfabetos Eu não sou macaco Eu escreveria Se a causa for essa Eu escrevo Somos todos viados Não tem problema Eu acho que O animal que mais se assemelha Com o ser humano De fato é o macaco É lógico Acabou Não tem pra onde correr É parecido pra caramba Acabou Eu me identifico com os golfinhos Me fala uma coisa O negro sabe que é negro O gay sabe que é gay E o gordo sabe que é gordo Qual a hipocrisia? Eu não sei que eu sou gordo Não compro espelho Eu sou magrão Por que as pessoas estão tão sensíveis? Se é gordo é gordo Se é viado é negro Porque é trouxa Porque é negro trouxa Se eu ligo de me chamar de viado Se falar hétero Eu fico bravo Não, mas acho que o grande lance lá do Daniel Foi tacar um negócio no campo Porque não pode tacar nada Nem maçã, nem banana Nem nada Nem uva O cara lá do Fluminense tá gordinho lá O Walter vai tacar lasanha no campo Não Não tem o menor sentido Tacar coisa no campo O erro tá aí, ponto Acabou Se a sua Amanda tá no campo Usou algum rivotril Eu acho isso mais uma das baianices de Facebook Ah, sim Eu não quero entrar nesse O que você acha? Isso já é genocobia É, isso é baianice Não é avião, sim Não, sem avião Sem passar do livro Sem passar do livro Do livro Não, eu quero música Eu quero música Boa, boa Vai, música Música Não, eu comecei minha carreira fazendo música Eu tinha um objetivo Tocar na praça alimentação Quatro horas seguidas Sem repetir uma única canção Por isso inventei um método Chamado Que é a arte de improvisar Na introdução da música Todo mundo tem a introdução Hoje o João Bosco usa O método é meu Mas ele canta Flore do mar Não canta porra Nenhuma tá lá gruninha O Ed Mota Ele canta Manoel Foi pro céu Alguém pediu um house? Não, mas ele tá lá cantando Então eu usei esse método Pra cantar Se eu fosse cantar Meu bem Você me dá O que? Água na boca Olha que bonita a música Vestindo fantasia Tirando a roupa Muito bonito Mas eu não poderia começar direto No meu bem Você me dá Senão não daria quatro horas Então toda música tinha que ter um E eu comecei a me comunicar com meu baterista aqui Que ficava lá atrás Comecei a me comunicar Com o Birabe de Al Que ele vira um idioma Você fala o que você quiser Tipo, passou uma velha escrota de cabelo roxo Eu falava Falava o que eu quisesse Virou meio que uma comunicação O último caso foi legal Caiu uma batata frita do moleque no chão E o moleque começou a chorar Por causa de uma batata frita Mas um escândalo no shopping Sacoé E todo mundo olhando pro moleque Não é um pote inteiro Uma batata Moleque de seis, sete anos E a mãe é aquela mãe cinza A mãe que não tem energia, sabe Mãe de cigarro Aquela mãe que fala Fala João Vitor, sabe Fala o nome completo E fala Olha, não me faça levantar daqui Ela não vai levantar Nem que tem um tiroteio A filha da puta levanta Mas ela tá ali Repreendendo E todo mundo olhando pro moleque Ninguém olhando pra mim O artista é vaidoso O cara tá no palco Olha pro artista Ah, tá tendo um infarto ali Tu é médico? Não Então olha pro artista É verdade, é verdade Então é todo mundo olhando pro moleque E eu querendo explicar O que tava acontecendo com o Batera Usei o método virado de álcool Que Tira 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 Moleque chorão Chora Moleque Moleque Chorão Foi chorar assim na casa Do cara Tira 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 Sua mãe é puta Que eu tomei uma piture Não Peraí Eu não me espanto, eu não me espanto Esse moleque é do Evandro Santo Quando crescer vai dar um Vai dar, vai dar Vai dar, vai dar Você, pô Você, pô Você, pô Marcelo Marrom Aqui na Jovem Pan Maravilha Foi humildado Foi embora Marcelinho Marrom Que maravilha Você sabe, Marcelo Quando eu fui lá no espetáculo Eu fiquei impressionando Como você fala Tranquilamente das coisas Como é que funciona isso Eu acho isso esplêndido Esplêndido Ô, Jô Soares Meu sonho Tá no livro, Jô Soares Aliás, deixa eu agradecer do livro aí Lembrou Jô Soares Lembrou muito bem o Derico Que fez o prefácio do meu livro De maneira brilhante Gente, comprem o livro Tá em todas as lojas aí Boa, careca Você realizou um sonho de no Jô Soares Você ficou muito emocionado É, não Em 2008 foi eleita a melhor entrevista do ano E essa é uma onda que eu gosto de tirar Meio bater essa carteira Porque eu sempre quis ir Queria ir lá Queria, queria tá lá Entendeu E, puta, fiquei nervoso pra caralho Depois dei mais duas entrevistas Já foi na casa do Jô Já fui na casa do Jô Ai, você viu os brinquedos Fazer reunião lá Fui no escritório Tem uma banheira lá, é verdade Embaixo do escritório É duro, hein, menino É duro Não, é duro Não, é duro Uma pequena, né Uma pequena E você já teve a oportunidade Porque ele dirige várias peças Já fez lá O Marcos Vera Você não pensa em algum projeto Com o Jô Soares Então, eu tenho um solo Chamado Preto Combina com Tudo Que eu tô botando na estrada de novo Porque o Capela tem problema De agenda sério E por causa de televisão e tal Então, eventualmente Eu vou fazer o Preto Combina com Tudo Meu sonho é que ele dirigisse Mas como você pede isso pro Jô? Eu não sei como chegar pro Jô Tá fazendo pouca coisa também Hã? Tá fazendo pouca coisa Não, tô fazendo o necessário Pra sustentar ter meus filhos É de uma filha na faculdade já Então, você tem que, né Vender doce no trem Indo pro stand-up Você vende doce no trem Não tem problema Trabalho pra caramba mesmo Mas o que não era esse O Capela tá Ele saiu, né Não, continua O Capela? Não, o Capela faz com ele O Capela faz comigo a peça Mas faz TV Tava no Morning Show Que é um programa que passava de tarde Maravilhoso, hein E tiraram cabeças pensantes E colocaram Entrou a Dressurac no lugar desse E a Uraque Ele saiu do Morning Show Era um programa meio oxigênio também Tava no ar, mas ninguém via Então, pra ele não fez Assim E agora ele tá com novos O Sérgio Chagão vai melhorar Vai voltar pra fazenda Acho que melhorou a carreira Agora vai O Evandro quer fazer uma pergunta Você foi óbvio e preconceituoso Eu não sou passivo Eu sou flex Tudo bem Ninguém quer saber Foi só uma piada, o Ijota É, ele entendeu a vista É, a vista não entendeu Pra fazer piada Você passa até por homem Se for o caso O que vale é a piada Ah, mas você foi óbvio nela Eu fui óbvio Eu sou sério A piada é óbvia Vou te mostrar no banheiro Você tá esperando Não uma coisa Entendeu? Tem que concordar Você tá esperando uma coisa Ah, esperando o Marrom Com esse loiro aqui do lado Né? Muito bem Posso colocar uma rocha? Pode Muito bem Muito bem Eu quero ser viado no Vale do Eco, né? Quero ser viado, 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 viado Muito bem O Marrom O Marrom Tá em Cacaz Toda terça-feira Ele e o Capela O Capela Comédia em Preto e Branco Toda terça Às nove da noite No Comedias O livro dele Chama-se Fé Demais Tá à venda aí em todo o Brasil Se você quiser Fé Demais Fé Demais Fé Demais Com ilustração do Rogério Villela Fé Demais Fé Demais Com ilustração do Rogério Villela Sempre falando isso aí Porque ele me deu uma força E tá também no Altas Horas O programa do Serginho Lá na TV Globo Daqui a pouquinho A gente volta aqui na Jovem Pô Pô, essa música é muito boa Qual? A do Justin Timberlake Michael Michael O disco do Michael O que eu vi? É muito bom Muito boa Eu vi um disco novo Do Michael Inés Conheço Muito boa Muito boa Muito boa Você já baixou? Já baixei Baixei Você tem iPod? Eu tenho iPod Você é bem bicho Logo então Michael Jetson E Justin Timberlake Aqui na programação Da Jovem Pô Você tem perguntas? Eu tenho Eu quero saber da criação Do programa lá do Altas Horas Você participa da criação Do programa inteiro Ou só da sua parte lá Você só cria Vocês vão ficar nessa Ele é o Boni Ele faz a programação inteira da Globo Então beleza Então faz outra pergunta aí Só uma questão de derrubar Peraí Peraí Democracia Ele tá na mesa Ele tem que falar Não manda nada A sua boca aí A sua boca aí A sua boca aí Querendo cortar o pulso A sua boca aí Mais uma pergunta Fala a verdade aí Vai Muda a sua boca A sua boca mesmo Você tá aqui Vou começar a te derrubar aqui Vê se você não vai morrer Gente eu acho a pergunta dele muito boa Horrível Quem você achou do novo visual do Carioca? É Meu cabelo horrível Rodrigo Santoro Tá respeita meu cabelo Rodrigo Santoro em Ilda Furacão Respeito Ai caraca Não dá pra levar O Cássio Gapos Mendes Calma que alguém tem outra O Cássio Gapos Mendes Vai fazer a pergunta Vai Vai Na verdade O Cássio Gapos Mendes Tem a pergunta Fala Já falei A pergunta é se eu sou participo Não participo Você participa ou você cria Toda a mulher braga também? Não Não participo de nada O Serginho é a direção do programa Ele tem uma equipe Que cria com ele Ele assina a direção geral Eu chego com uma ideia Por gravação Essa semana eu quero fazer isso Ai ele fala ok Ele fala Não pensa em outra coisa Que eu não gostei Eu penso Proponho Vai ao ar Às vezes dá certo Às vezes fica uma merda Porque é improviso Eu vi um saci uma vez É Fiz de tudo lá já Fiz de tudo lá já Mas a direção é dele Assim Até no quadro que eu faço A direção é dele Eu tenho meus 3 minutos lá Por 5 minutos Pra pensar em alguma coisa E brincar É pra brincar lá Tá o Rudy Landucci também E o Vitor Sarro lá comigo A gente pensa meio que junto Tenta achar um caminho Pra fazer o sábado A galera ficar mais animada Logo depois dos outros Foi uma boa pergunta? Uma ótima pergunta Amanda Ramalho Tava falando do seu carisma Enquanto você é uma pessoa Que conquista Obrigado Eu chego na conclusão Que você tem uma cadência Não sei se é carisma Não sei nem se na televisão Você é tão engraçado Quanto essa coisa Você é mais legal no backstage É ser mais legal na vida real Ela quer dar Não, não é Eu sempre tive um carinho por você Que não sei o que é Que você é bonitinho Não É Você desenvolveu isso Porque eu não te conheci antes É uma técnica É porque eu achei Eu já pensei que era uma técnica Não, imagina Eu sou Sou danadinho Sou danadinho Não, mas é a coisa da empatia mesmo Desde que eu vim aqui a primeira vez Você gostou de mim já Eu gostei de você E eu vejo você detonando a galera Quando chega que você não me detona Por trás ela faz isso Não, não Imagina Porque a Amanda sempre falou bem de mim Então assim É uma coisa que rolou Uma química entre nós Muita coisa por trás Muita coisa por trás Vai rolar ainda Muita coisa por trás Mas eu gosto de você também Viu Amanda Acho que você é muito lindinha também Eu também gosto de você No ar E assim Eu comeria fácil, fácil Fábio Só você Agora estou fazendo sucesso Ela está gatinha Mas ela é fraca Alta de votos Muito feliz da foto na vida Não Agora você está na televisão Todo mundo quer te pegar Ô Marrom E você tem liberdade lá Com os caras que vão lá Da Globo Os atores Top Você pode fazer qualquer tipo De brincadeira No improviso Ou o Serginho Fala Não, não pega a pesada Não, cara Serginho É delicado Porque o cara é convidado Do programa Aí eu vou lá Esculacho O cara Ele se sente mal Na casa da gente Então Eu sempre faço a música Por encomenda Por exemplo Eu fiz Bastante vezes Para pessoas que estavam ali Mas tem que ser um bate só Tem que ver quem topa Tem que ver mais ou menos O perfil do cara Você foi bem lixo Você chamou a Marina Manteiga de tchute aqui Na nossa casa Para a piada valer Mas a Marina Marina eu sei que Tipo Que eu não sou puta Marina é um doce de pessoa Marina eu acompanho ela Há muito tempo Já estou ligado Não acompanha nada Estou ligado Estou falando de uma música Faz tempo Estão pedindo música aqui Estão pedindo música Vamos fazer música Que tipo de música Para quem seria Gui Santana Que são parte das perrues Que não Gui Santana Faz pro Gui Santana Então vai Faz o que você quiser Faz o que você quiser Mas é bom você me darem o tema Gui Santana Peru do marrom Vai Gui Santana Como esse peru do marrom É isso? Peru pequeno Ah Tem um fênis Não Tem um Pequeno Chica não Chica bom É um bicho Ai que asqueroso Chica bom É mini É mini É uma música romântica É mini É mini Não é? Respeito o artista Respeito o artista Estou falando por aqui Que ele só faz pergunta idiota Disseram que o Gui Tem uma mini piroca Eu vou falar pra você Ela grande e é pequena Essa piroca do Gui É meio amena Não machuca ninguém O saco é ruivo Pode crer que Santana Que eu me cuido Não machuca ninguém Tem piroca minúscula O seu nome eu escrevo com letra maiúscula Quando não tem o que rimar A gente afela O seu pau O seu pau é bem menor Que o do capela Mas todo mundo passa por isso um dia Todo mundo passa por essa vergonha Disseram que você bebe o pau e engole Disseram que você gosta de maconha O que eu vejo você Só se ferrando A galera aqui pegando no seu pé Eu vi um dia você pegando um homem Pensando que aquilo era mulher Mas é travesti É travesti Um dia eu queria ser Um dia É travesti Isso é veneno Tô sabendo que o Gui Tem pau pequeno Eu sou um sertanejo Ficou longo Me perdi nas rimas Boa, boa Muito bom Graçado Isso é veneno Pra rimar Claro, isso é veneno Vocês tão ouvindo Quem tá em casa não tá vendo Mas os caras tão falando as palavras O carioca tá ali em pau pequeno Eu tenho que achar rima na hora Muito bem Tem pergunta que eu vim Tem bom Vamos lá Marcelo Marrom hoje aqui no pano Quer saber Como é trabalhar nas altas horas Se você tá satisfeito Nas altas horas Nas altas horas E se você tá satisfeito Do seu trabalho Eu queria fazer mais coisa Olha, eu tô sempre querendo fazer mais coisa Mas na televisão Eu achava que Tipo assim Ah, um dia eu vou trabalhar no pânico Vou arrebentar Não sei o que Aí uma vez eu encontrei com o Emílio E o Emílio falou assim Ah, mas me mostra uma ideia Eu falei Cara, ferrou Porque não é tão fácil assim Uma ideia compatível com a TV E hoje eu tô no altas horas As pessoas falam Ah, você tem 3 minutos Tem 5 minutos Você devia ter mais tempo Não, cara Tá bom pra caramba Porque eu quero fazer mais coisas Lógico na TV Mas você entra umas duas vezes Às vezes eu entro duas vezes Tropa de elite, não foi? Do leite lá? Às vezes eu entro uma vez só Mas o que eu queria dizer É que 3 minutos 5 minutos na TV Pra você fazer uma parada de qualidade É muito tempo, cara Tá ótimo Então tipo assim Pra mim tá bom também Eu tô encontrando o meu espaço E no teatro eu tenho todo o tempo do mundo Eu tenho uma peça de uma hora e meia Pra fazer o que eu quiser Então Agora, Marrom Assim, a gente sabe como é que é ali Você faz uma apresentação ao vivo E tem dia que não dá certo Tem dia Vai pro A ou faz de novo? Não, nunca faz de novo Porque a plateia tá ali Então Tipo, eu bolei uma coisa Deu errado Você fala Pô, César Dá pra fazer de novo Fugar uma bosta Não gostei Eu já cheguei pra ele Pedi pra tirar uma vez E aí ele falou Pô, vou tirar mesmo Ficou ruim Vou tirar Vou tirar Ficar ruim mesmo É, acontece Lógico Cara, uma máquina A maioria das vezes Graças a Deus Eu acertei A maioria das vezes Mas eu já errei algumas vezes Que foi ao ar Não ficou tão engraçado Mas eu ganhei pelo conjunto da obra As pessoas estão falando Ah, mas ele é bom É, foi legal E tal Então tipo Você passa pelo conjunto da obra Mas tem uma vez Que foi muito ruim Porque Eu sou A gente tem que assistir o programa Pra ficar antenado Pra ver o que a gente vai falar Eu tava Não assistindo o programa No camarim Tava fazendo qualquer outra coisa Tava Heloísa Eu moro Eu moro na zona Na zona norte Peguei a marginal Não, o Pinheiro Eu fui parar na Dutra Tão desconecte que eu fiquei Os anjos foram embora Os anjos não estavam acampados Na hora da rima não Não estavam O anjo não ajudou Mas a gente erra muito ali Mas o Sérgio é muito paciente Ele fala Ele fala Garoto Errou Não foi bom Mas vamos fazer Cagada Fez cagada Mas a gente tá aprendendo A fazer também Essa coisa Porque lá é um programa de arena Então você tem que ser engraçado Ali na hora Diferente do programa do Zorra Do programa que você grava E assiste o programa em casa Então você não sabe Se as pessoas estão rindo ou não Ali não Tem que ser engraçado Pra aquela plateia É um teatro É um teatro Todo dia de gravação Tem que estar ali Fazendo aquela galera rir E as vezes não rola Graças a Deus A maioria das vezes tá rolando Garoto Xuxa Você está muito caladinho Depois do negócio do Da banana Eu sou um todo viado Carseado Por quê? Não tem pergunta? Não tenho Eu tenho que não tenho Lógico que não tem Agora não No momento Quantos anos você tem? Já fiz várias Chega por você O Emílio piscou pra mim Dá licença? Eu falo Eu queria fazer O Emílio é pura É o meu momento Não atrapalha a minha pergunta O seu sonho ainda é Conhecer Nova York Ou esse sonho você já Não, já foi a Nova York Já foi Cala a boca que eu tô falando com ele Vai inútil Fazer show Foi o ano passado lá Em uma cidade perto lá Que eu não sei De falar o nome direito E... Pro público Pro público brasileiro De quatro cidades Newark Newark Uma cidade chamada Newark Newark Não Newark É o aeroporto Newark Newark Não adianta o Brasil agora Fora tirando foto Foi mó barato Gui Santana Acharam que era o Thiaguinho Desalvo Gui Santana Tem pergunta? É o seu momento Eu tô aqui quieto aqui Gente Vai 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 Deixa o cara fazer a pergunta Deixa ele fazer a pergunta São brincadeira Vai lá Deixa o cara fazer a pergunta Cantor Daniel Não Com certeza Eu acho que Vendo aqui Essa pessoa maravilhosa Sendo saudade também Cantor do João Paulo Cantando aqui ao meu lado Ah eu sou João Paulo Eu me encargui Eu encargui Eu encargui o João Paulo Com certeza Que a gente já cantava Antigamente né João Paulo Mas eu queria saber assim Se por exemplo Tinha uma galera Quando todo mundo fazia stand up Que não podia colocar violão Não podia colocar Não podia colocar Peruca Nem nada Personagem É verdade Jogo Portugal também Tinha o personagem Poxa Vocês vão ficar Durgando aí Eu sabia Poxa Brincadeira É verdade mesmo Então faz aí Faz aí Twitter aí Termina a pergunta Vai Twitter aí Poxa Deixa ele terminar a pergunta Mas é Maldade cara Poxa Eu acho Não Foi um dos primeiros Um dos primeiros Que eu vi Foi você Que lembrou um pouco Desse lado aí É verdade Porque eu também não faço stand up Não é verdade A característica básica Do stand up É você escrever O seu próprio texto É isso E eu não sou um cara Que escreva o meu próprio texto Eu uso piada Que já existe Eu conto piada de português Se for engraçado E fizer a galera rir Eu conto Tem muita coisa Que eu escrevi Tem muita coisa com música Stand up Não permitiria Por exemplo Eu pegar um violão E tocar Tem uma banda no palco Tem um cenário Que nem a gente tem Então definitivamente Eu não sou do stand up Eu sou o cara Que bate carteira Fazendo stand up Às vezes Pra poder ganhar um Ah faz o stand up Aqui e ganhar um dinheiro Eu vou lá fazer Mas eu não sei Fechou na empresa É Fecho na empresa Faço muito corporativo Aliás me contratem Faço muito corporativo E é isso Mas não sou o cara do stand up Mas você tem toda a razão Stand up Não poderia fazer isso aqui Que a gente está fazendo Ô Marrom Eu poderia pedir Com a permissão Claro Do meu amigo Bola Que nós já fizemos De pinto pequeno Ixi Maria Verdade Tem como fazer de gordo Tem lógico Ele conhece bem o Bola Ele pode Marroja Marroja Não Eu gosto e pode Pedir com a sua permissão É lógico e pode A gente está fazendo um bullying Tão bacana Hoje É um bullying saudável Vamos lá Vamos embora Bullying do bem Bola de baleia Vamos lá Fazer Estou pensando A introdução serve Para o cara pensar Bola de baleia Há quanto tempo Esse pinto não te vê Bola por favor Tenta me dizer Há quanto tempo Tu não vê o pinto Há quanto tempo O pinto não te vê Eu vou rolar por favor Tenta me dizer O Bola é gente boa É gente boa demais Mas também gosto do Evandro Que sente prazer por trás Ai que delícia Que gostoso Ele quer acabar a música Muito bom Ele quer acabar a música Tenta me dando dicas Vai 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 Sim Vai lá Vai lá Voltou Sem te fazer por trás Essa rima que eu vou fazer Ela é supersônica Disseram que você Conheceu sua namorada Lá no parque da Mônica É verdade Tem que me comprometer Que eu não sei Eu sei que foi o Daniel Fica tranquilo Vocês acham que eu não sei Que foi ele Caraca Ai Jesus E me agradecer muito A apresentação Olha aí Olha aí Olha aí Que bom voltar aqui Já acabou Eu posso agradecer também Claro Lógico Porque tem tanta gente Que me ajuda Aí chega nesse momento Fica um monte de gente de fora Então queria agradecer assim O Gancho Fernandes Que veio na arte do preto Combina com tudo Meu solo Que vai estar na estrada Em breve aí O Derick escreveu o prefácio O Vilela Que fez a ilustração do livro A editora Novo Seco A Renata Batalha Minha assessora Os músicos que estão aqui comigo Piada da semana É o canal do Cauê Marron Na coisa E esse sábado agora Nós vamos estar em Manaus Comédio Preto e Branco Teatro Manaus Sábado e Domingo E a gente tem dois patrocinadores Que sempre dão força pra gente Que é o Bolinha Restaurante do Bolinha Que você bem conhece Melhor feijoada do Brasil Feijoada do Brasil Melhor por hora E a SOS Esquenta Que é um esquema Que você entra no site SOS Esquenta E pede pra tu abrir Tá no meio de um churrasco Acabou a birita Eles entregam lá Geladinho Com preço bacana É muito legal O SOS Esquenta Tem gente que não devolve o casco Viu Eu quero falar uma coisa Se você que está ouvindo o pânico Em todo o Brasil Quiser um show corporativo Com Marcelo Marron Cadê o caso? Se você quiser um show corporativo Com Marron Você entra no site Que é nmarron.com Não, é marcelomarrom.com.br Ou Kiwi Mordido Kiwi da fruta mesmo É o nome Porque tem a maçã mordida Que fez sucesso A gente lançou um escritório Chamado Kiwi Mordido Na esperança de fazer o mesmo sucesso Entendi Kiwi Mordido Kiwi Mordido.com.br Vai falar com a Alexandre Que é meu empresário Eu estou fazendo muito corporativo Putz, eu estou Estou aí Estou precisando de dinheiro Estou danadinho Estou danadinho Porque eu tenho três filhos Para que me ajudem Ajuda o Pretinho a comer caviar Vamos lá, gente Por favor É isso aí Para você seguir no Instagram É arroba Marcelo Marron Toda terça-feira Esse show aqui Deve ser muito bacana Aqui no Comedians Fica em São Paulo Na Rua Augusta Toda terça Às 21h No Altas Horas Na TV Globo Manaus Sábado e Domingo Fala você, Manaus 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 Sábado e Domingo No teatro Manauara Manauara É, vai ser lindo, gente Vou beijar na boca das Índias Vou fazer tudo É isso aí Cuidado com as Manauaras Manauaras são baradinhas São terríveis Manauaras são as terríveis Verdade, verdade Muito bem Obrigado, Marron Obrigado aqui os músicos Valeu Valeu, galera Valeu Muito bem Estamos de volta Estamos de volta aqui Na programação da Jovem Pan Hoje Nós estamos recebendo aqui Diretamente de Londres Ele Diretamente de Liverpool O Charlie Morgan Batera Batera É o baterista do Elton John E a gente conhece ele Há muito tempo Para você, Danilo Para você, Camila Você não acredita em mim? Eu estou aqui Ok? O Danilo e a Camila Não acreditam? Sim Todo mundo aqui Estou brincando com mim Man, eu sou um músico profissional De 45 anos 45 anos Meu amigo O equipamento E o rádio Não tem nenhuma torre Não tem nenhuma torre É isso aí E é o seguinte O Charlie Ele é um exílio imitador também Ele faz o helicóptero Muito bem O que você preferia? O Real Academia Air Force O Real Academia Air Force O Real Academia Air Force É o helicóptero É o helicóptero É o helicóptero do exército É o príncipe Charles Joseph É o príncipe Andrew Não É o capitão Jesus Maravilhoso Maravilhoso Ó já apareceu o telefone Fórmula 1 Fórmula 1 Fórmula 1 Vai 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 The BBC 60 Minutes Now The BBC 60 Minutes Elton Jones Stay here Formula 1 Nagoya Hamba Machu Ayrton Senna From Nigel Munson For everybody Emerson Futebol To see this guy No Nigel Munson Ayrton Senna O Daniel Zucan Você quer saber alguma coisa? O Daniel parece o pai dele Você quer saber alguma coisa? Ele não está acreditando Eu estou fazendo da conta Eu quero saber se ele conhece o Mr. Beast É o pai do Edge Da produção Ei Daniel Você conhece o que foi nascido É Cesar foi nascido de novo Nascido de novo Nascido de novo Nascido de novo Pode nos dizer O seu relacionamento Com Elton Jones Sim O que um relacionamento Relationship Total respeito Para o Sr. Genderman Sr. Reginald O Camda White was nascido em 25 Março 1947 Em Londres Unity son E agora, para brindar aqui, para encerrar o programa, ele vai cantar um trechinho de um clássico da música, que é do Barryman, que é Maravilhoso, maravilhoso, vai, olha a interpretação, você que está na internet I get slow, it'll never be, forever, I am music, and I write this song I write songs that make me hold, you'll sing I write songs, you make me shake from afraid I write this song, you make me hold, you'll sing I write this song, I write this song I get a light, it'll never be, but I've got my old gate, load a song I call and load and groom you And you're again, you don't know I'll carry you I write this song, I make me hold, you'll sing I write this song, you make me shake from the shade I write this song, I write this song, I write this song I write this song, I write this song, you make me hold, you'll sing Muito bem, esse o Samuca tá louco, exatamente, ó, sempre muito boa a sua presença. Com minha voz, não é ok hoje, eu preciso de Jack Daniels, ó Charlie, muito obrigado, muito obrigado, mais uma vez, meu amigo Diamond, eu espero ver você novamente, todos aqui Monty Flamengo, sou a dedicação para a música, sou a dedicação para minha vida, sou a dedicação para o Diamond Friend, você me chama, me introduce, eu estou aqui, anywhere. Obrigado, muito obrigado, esse é o Skoakispanta, família Carrara, sim, muito obrigado, um grande abraço, um grande abraço, Skoakispanta, muito bem, você o Skoakispanta, o que acha de mim? Bolinha, bolinha Bolinha é fogueira Muito bem, também demora amanhã Estamos de volta Valeu Mas já terminou? Terminou E eles não desistem Já terminou Vamos acabar Já está na hora E encerrar Pra que já almoçou Foram a noventar e sair Tá bom mesmo